Você é uma pessoa estressada? Eu sou a incrivelmente curiosa e sejam bem vindos ao canal. E aí galera, o teste de hoje é para saber o quão estressado você é. E então vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E um recado bem rapidinho, você sabe desenhar? Que tal então aprender a fazer os seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link da descrição deste vídeo e conheça o Quero Desenhar. O Quero Desenhar é um curso que irá ensinar técnicas para você aprender a fazer desenhos incríveis. Você é uma pessoa estressada? Tem pessoas que se estressam em determinadas ocasiões. Outras se estressam por qualquer coisa. E você? Qual é o seu nível de estresse? Responda cada pergunta e vá somando a pontuação para no final conhecer o seu resultado. Vamos começar o teste? Eu sei exatamente todas as situações que me fazem ficar estressado. Mesmo quando estou nos horários de lazer, não consigo parar de pensar em assuntos de trabalho e estudo. É bastante comum eu acordar de manhã indisposto e cansado, como se eu não tivesse dormido. Eu me irrito facilmente, mesmo quando se trata de coisas simples. Às vezes, sinto vontade de tomar medicamentos para controlar o meu nervoso. Muitas vezes, perco a concentração no que estou fazendo, seja no trabalho ou no estudo. Quando tenho que enfrentar tarefas difíceis, costumo ficar tenso, preocupado ou angustiado. Mais do que o normal. Meu trabalho ou estudo não tem me despertado mais motivação. Às vezes, sinto um pouco de falta de ar, dor na nuca e no pescoço, ou palpitações no coração, sem nenhum motivo aparente. Quando me irrito com alguma coisa, chego a ser grosseiro com as pessoas. Pause o vídeo e some a pontuação para conhecer o seu resultado. Se você fez entre 0 e 70 pontos, você é uma pessoa calma. Você sabe administrar seu estresse. Sabe o que pode causá-lo e consegue evitar ações que possam fazê-lo aparecer. Você tem habilidades para lidar com situações preocupantes e de pressão, sem grande desgaste. Parabéns e continue mantendo suas atitudes desse jeito. Se você fez entre 80 e 150 pontos, você é uma pessoa inquieta. Você fica estressado em alguns momentos. Às vezes, se sente inquieto, apreensivo ou pressionado. Sabe lidar um pouco com os problemas, mas sua recuperação costuma ser um pouco lenta. Procure tentar relaxar diante de situações que te façam descontrolar. A melhor forma é detectar e tentar extinguir qual é o ponto de início que desencadeia esse estresse. Se você fez entre 160 e 200 pontos, você é uma pessoa estressada. Você é uma pessoa extremamente estressada. Você fica estressado e ansioso por qualquer motivo. E isso o dificulta em resolver determinadas questões ou mesmo as torna incapaz de serem resolvidas. Envista mais em sua qualidade de vida e procure descobrir o que realmente importa para você em sua vida. Então galera, me conte nos comentários qual foi o seu resultado. E o meu salve vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. E então, já ativou as notificações? Ative e com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se você é novo aqui no canal, muito obrigada por se inscrever e seja bem vindo. Beijos galera e até o próximo vídeo.